O homem deve se tornar, nesta sexta, a primeira pessoa a não terminar de morrer por etanasa na Colômbia. Victor Escobar Prado, de 60 anos, sofreu dois ABCs e grave acidente autobilístico e tem problemas cráticos, doenças pulmonar, obstrutivo, crônica, diabetes, hipertensão e um lado do corpo paralisado, além de outras sequelas. Em 2021, Justiça suspendeu eutanasia de outro paciente não terminar hora antes do procedimento. Que coisa, né pessoal? Na minha opinião, eutanasia não pode existir. E olha que isso foi parado à justiça. Ele lutou na justiça durante dois anos para conseguir que seu pedido fosse aprovado. Porque enquanto a pessoa estiver viva, há esperança. Eita, nós, onde tem o... E quanta pessoa estiver viva, há esperança. Por isso que na minha opinião... Olha só, e tem gente que é a favor ainda, ó. Há dois anos, a mulher de Escobar, Diana, passou a relatar as dificuldades do marido e sua luta pelo direito a etanasa em um perfil do Twitter. Nossa, como tem gente que quer que a etanasa tenha... Nossa, como tem gente que quer que a etanasa tenha... Passou a relatar as dificuldades do marido e sua luta pelo direito a eutanásia em um perfil do Twitter. O quê? Será que a esposa queria que o marido fosse morto em eutanásia? É, que coisa. É o que eu entendi, né? Ó, a eutanásia ou morte assistida é legalizada na Colômbia desde 1997. Aí, sabe o que os que defendem a eutanásia dizem? Ou seja, seria uma forma de abreviar o sofrimento da pessoa em situação já irreversível, se assim fosse a decisão dela. Mas é claro que há variações no procedimento jurídico. Por exemplo, essa aqui, ó. Em 27 de julho do ano passado, Escobar teve o direito negado porque a junta médica de sua entidade promotora de saúde, EPS, determinou que ele não estava em fase terminal. Aí vai a luta jurídica, né? Os que querem e os que não querem, né? Vai ter advogado, promotor. Então, pessoal. Na minha opinião, eutanásia não pode existir, não. E olha só. Será que a esposa queria que o marido morresse? Porque olha só aqui, ó. Há dois anos, a mulher de Escobar, Diana, passou a relatar as dificuldades do marido e sua luta pelo direito à eutanásia em um perfil do Twitter. Será que a esposa queria que o marido morresse? Sei lá. É cada coisa que acontece no mundo, né, pessoal? Tchau, tchau. E assim ficou pronto.